Olá sejam bem-vindos ao meu canal primeiramente antes de começar o vídeo eu gostaria já de pedir para vocês compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês conhecerem amigos parentes porque como vocês sabem nós estamos vivendo nesse momento de isolamento né e aqui em são paulo a partir desta semana vai ser obrigatório o uso das máscaras e eu fiz um outro modelo desenvolvi o outro projetinho e quero compartilhar aqui com vocês e se você ainda não é inscrito no meu canal não deixe de se inscrever ative o sininho para receber as minhas notificações como eu já disse compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais deixe o seu like o seu comentário agora vamos passo a passo então para fazer essa máscara você vai precisar de um retalho de tecido pode ser uma camisa velha o que você tiver aí na sua casa ok eu vou usar aqui como referência essa assadeira ela tem 26 centímetros de diâmetro tá mas se você tiver um prato alguma coisa qualquer que tivesse a medida também pode ser vou riscar aqui no tecido fiz o círculo agora eu vou cortar pronto já cortei o círculo agora eu vou dobrar esse círculo em quatro partes se você preferir é melhor marcar com ferro né para não sair torto agora eu vou cortar todas as partes essas três partes aqui da dobra feito isso agora eu vou tirar essa pontinha então agora eu vou pegar essas quatro partes colocar uma de frente com a outra né no avesso colocar um alfinete aqui eu vou fazer a mesma coisa aqui eu coloquei os alfinetes aqui porque agora a gente vai começar a alinhavar né para ele não mexer não sair do lugar para não ficar torto então agora tá o tecido preso aqui com o alfinete direitinho vou começar a costurar essa parte de cima aqui nas duas abas ok então Pronto, aqui eu já costurei essas duas partes, agora eu vou tirar o alfinete, olha só como ela ficou, tá vendo? Vou tirar o alfinete da outra parte, e vou juntar essas duas partes do lado avesso, ó, tá vendo? Esse lado é o lado certo do tecido, e esse é o avesso, então, ó, tá vendo? Os lados certos pra dentro e o avesso pra fora. Agora, aqui eu vou colocar o alfinete também, vou acertar as pontas junto uma com a outra. Vai ficar bem certinho assim, ó, pra quando você costurar não sair torto. Agora, eu vou costurar essas duas partes e essas duas partes, ok? Música Pronto, costurei, então, essas duas laterais de cima e de baixo, agora eu vou tirar o alfinete e vou virar ela e colocar do lado certo. Vou virar por esse buraco, né, os dois que eu deixei abertos, dos dois lados. E agora, pra ficar certinho aqui, eu vou passar o ferro. Essa parte aqui, que ficou aberta, ó, você vira um pouquinho ela pra dentro e marca com ferro também. Pronto, ó, vinquei aqui com ferro e agora, nessas duas pontas, eu vou colocar o elástico. O elástico, eu vou usar duas tiras de 19 centímetros. Agora, eu vou pegar o elástico, vou pôr uma pontinha pra dentro e vou prender aqui com o alfinete. Deixo ele na mesma posição e já prendo o do outro lado também. Vou fazer isso desse lado também. E agora, eu vou costurar nessa parte e essa parte aqui também. Música E agora, eu vou fazer isso. Pronto, fechei dos dois lados, da parte do elástico. Agora, é só tirar os alfinetes, que a nossa máscara já está pronta. E aqui está finalizada a máscara que eu fiz com um modelinho diferente. Olha só, eu fiz várias estampas aqui. Outro detalhe, gente, se vocês não tiverem elástico, vocês podem usar a tira do tecido mesmo. Ao invés de você prender ela aqui, você deixa a tira aberta e amarra atrás. Porque eu sei que nessa época que a gente está vivendo de crise, tem muitas pessoas oportunistas. Eu fui comprar esses dias o elástico aqui num comerciante perto da minha casa. Em 10 metros de elástico, ele me cobrou 15 reais. É um absurdo, né? E assim, eu fiz essa máscara à mão porque eu não tenho máquina. Mas se você tiver máquina, você pode costurar ela na máquina bonitinho e fazer pra vender, né? Eu queria até falar da minha irmã, que a minha irmã é autônoma. E ela estava desesperada porque ela não podia trabalhar, né? Fechou todos os comércios. E ela teve a ideia de fazer a máscara pra comercializar e deu super certo, né? Então, aproveita a oportunidade, né gente? Pra vocês também ganharem um dinheirinho extra. E se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo qual das duas máscaras que eu fiz que você achou mais fácil de fazer. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever. Ative o sininho pra receber as minhas notificações. Compartilhe os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais. Deixe o seu like, o seu comentário. Não esquece de me seguir também no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!